E aí, eu vou mostrar pro pessoal do grupo aí, o Malaco dispensou isso aqui em Braço do Rio agora, à noite, o camarada olha aqui, né, já vê, o camarada vem aqui, desmonta, a gente teve uma surpresa aqui agora, uma arma calibre 22, um tiro só, a gente aí que tá fazendo a abordagem aí, pra gente poder abrir o olho aí, ó, não, a repercussão do projetivo aqui, ó, aqui, ó, Quando senta o meu transporte. Quando senta o meu transporte. Tô tirando.